Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vamos falar de um vinho que também já é bem conhecido aqui no Brasil que é a linha do Terrazas e esse aqui é um Reserva 2016, tá? Mais um Malbecão aí pra nossa coleção de Argentina Terrazas é um vinho já conhecido aqui no Brasil, muita gente já gosta dele esse Reserva é o antigo Afincado, que é um... eles pararam com a linha e fizeram Terrazas e Terrazas Reserva um vinhaço, tem um custo-benefício muito bom, não é um dos tops argentinos, a vinícola o que ela fez? Ela se associou a Chevaldes Andes, então o que eles comercializam de top é o Cheval e esse ficou como sendo o segundo vinho, mas o custo-benefício dele maravilhoso, vale muito a pena conhecer encontra fácil aqui no Brasil, vinho pra trazer de lá então um vinho que tem um preço legal, tá? trazendo de lá em torno de 100 reais, que vale muito a pena, tá? é um pouco mais amadeiradão do que só o Terrazas e esse 2016 aqui já tá um espetáculo, tá? então fica a dica aí ah, também legal visitar a vinícola, tem um almoço legal, eu tive lá foi mais pra comprar o Cheval, mas trouxe esse também e vale a pena, o almoço deles também é vinícola bonitinha, ajeitadinha, não é uma vinícola gigante mas que é um passeio gostoso, tá bom? fica aí a dica, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ativa as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer, valeu!